Mas se não tá bom de açúcar, derruba a civil e os velhos da rota Hoje é dia de operação e os manos do morro vão cair pra pista Divulgando o sistema do 15, exterminando arraçados polícia Tá ligado que a vida é maluco, os moleque é bolado atrás da condição Hoje é simplesmente soldado do beco, amanhã gerente ou patrão A esperança todo mundo tem, então bate de frente, partiu pro artigo Amanhã eu posso estar morto, então eu aproveito que hoje estou vivo Eles querem nos três de cá, quer humilhar pra tentar bater Mas se os gambas vem tentar, o que nós vai fazer? E se os erme brotarem, o que nós vai fazer? Então raja, mutila, arranca a cabeça, pendure a cena só pra ele ver Raja, mutila, arranca a cabeça, pendure a cena só pra ele ver Uh, uh, é um P2C Uh, uh, é um P2C Nas raja, mutila, arranca a cabeça, pendure a cena só pra ele ver Uh, uh, é um P2C Uh, uh, é um P2C Mas não é fácil, não vou desistir, então não deixe os erme entrar na favela Sai atirando, solta-se um pouco, bate de frente pra defender elas Porque a atitude causa consequência, sistema do 15 é de operação Hoje luto pela igualdade, pela justiça contra a opressão e honrar E defender a favela que é nossa Mas se não tá bom de açúcar Derruba a civil e os erme da rota E assim que eu vou deixando DJ Carlinho que vai improvisando O limpinho tá mandando E atenção que está estourando Olha mais, DJ Carlinho O governo esqueceu a gente Eles acham que o povo é lixo E botam nós nessa lixinha Mas vamos mudar isso aí Que a regra é a seguinte Irmão não morre, irmão Preso não cagota, abenço Traição é morte Sem perdão O governo vai cagando O nosso povo Já o ciclo dele Esse é o nosso recado Tá entendido Faz Justiça Liberdade